E aí pessoal, eu sou da Rede São Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal! Gente, o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevendo no canal, tá pra perder nenhum vídeo no meu canal! Então pessoal, nesse vídeo de Oi Nerve, pela primeira vez, gente, eu vou fazer as minhas compras do mês no Atacadão. Gente, sério, eu tô tão ansioso, tão ansioso, tô nervoso também, porque como vocês sabem, né, eu sou um fadinho taurino E eu odeio mudança, gente, eu tô muito medo de mudança. Então sempre quando é a minha primeira vez em tudo, eu fico bem nervoso e bem ansioso. Se não fossem as dicasinhas do pessoal lá do meu grupo do WhatsApp, gente, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo. Se não fossem as dicasinhas do pessoal de lá, gente, da Carol Santos, de todo o pessoal que sempre tá me dando dicas lá de como é que eu não usar e tal, eu não estaria gravando esse vídeo hoje no Atacadão, gente, e sim no Nordesteão, como sempre. Então realmente foi o pessoal lá, gente, que botou na minha cabeça de fazer compras no Atacadão. Sempre quando eu faço compras no Nordesteão, vocês ficam comentando aqui nos meus vídeos, nos vídeos de compras de mês, dizendo que não vale a pena, que eu vá pra Atacadão mesmo, que no Nordesteão as coisas é caro, né. Então, gente, eu vou fazer esse teste, tá. Então no final desse vídeo, quando eu mostrar tudo que eu comprei, todos os preços e tal, vocês deixem nos comentários e me falem o que vocês acharam, né, dos valores e do valor da compra total, gente, sério. Olha só, gente, vou mostrar aqui como está a situação daqui de casa, que eu tava de férias, né, e tal. Aí, gente, olha, tem bastante suco, polpa, né, quilhão-leite, um franguinho desfiado aí, tem esses pedacinhos de calabresa, com ralado, gente, pelo amor de Deus. Ó, não tem mais verdura, só tem esse daqui, gente, farinha de trigo com fermento, aqui, gente, no meu armário. Tem esse flocão, tem um arroz parbolizado, que tá lacrado, esse arroz vermelho de leite, né, que tá aí pela metade. Isso aqui é Néstor, né, gente, não precisava comprar, graças a Deus. E aqui, pessoal, tem um arroz aqui, ó, parbolizado também, esses aqui, emoções, tá aberto, mas tá praticamente cheio. Tem um pouquinho de café, tem bastante açúcar, mas eu vou ter que comprar, né, e tem um leite condensado e essa pipocazinha. Então, gente, tá faltando bastante coisa, ó, ainda tem margarinazinha, maisena. Então, gente, como tem bastante arroz, né, eu vou comprar apenas um quilozinho, assim, de, eu acho que arroz branco, né, e vou comprar feijão, porque até o que manhã me deu também já acabou, gente, os deus cocão, porque já faz mais de um ano, né, só que ela me deu. Ah, vou comprar feijão preto, feijão carioca, é, eu acho que é só isso mesmo, gente, faltam os feijões, faltam verduras, mas eu não sei se as verduras eu compro lá, eu vou ver, mas eu acho que eu vou, porque eu sempre gosto de trazer logo tudo. Mas não sei, gente, eu vou comprar frango, vou comprar linguiça, enfim, vou ver se eu consigo variar mais o meu cardápio desse mês, né, gente, na saca não, porque eu sempre compro as mesmas coisinhas e tal. Gente, agora tem uma coisa que eu tô louco pra provar, é o voo maltine, sério, eu nunca comprei na minha vida, gente, eu nem lembro se eu já provei o voo maltine com o leite normal, no lugar do achocolatado, o Nescau, então eu vou provar sim, gente, vou comprar sim, é, essa novidadezinha, né, gente, pro meu paladar. Então é isso, gente, o meu vale alimentação, ainda não tô com ele, pessoal, porque a minha empresa mudou, né, o vale alimentação, então não tô ainda, então as compras que eu vou fazer, gente, é diretamente do meu bolso, tá, do meu cartão de crédito. Algum pessoa que vai, sei lá, vai ficar o vale alimentação desse mês, né, porque já entrou, só que no outro cartão que eu ainda não tô com ele, e o próximo mês vai entrar outro, ou seja, cada mês é 140, né, ou seja, no próximo mês, quando eu for fazer minhas compras de mês, vai ter 280 reais de vale alimentação, então vai ser bem tudinho, né, então bora lá, gente. Enquanto, gente, já cheguei aqui no Açaí, eu ia pro Atacadão, sabe, pessoal, só que o Atacadão não aceita cartão de crédito, é apenas no débito, e se eu fosse inventar de ir pro Atacadão, né, eu ia ficar sem nem um centavo na conta. E eu, como sou um belo taurino, morro de medo de ficar sem dinheiro. Aí pronto, eu venho aqui pro Açaí, que pelo menos eu posso usar o meu cartão de crédito e comprar à vontade, né, gente, não ficar me limitando horrores. Tanto a gente já entrou aqui no mercado, e agora eu tô escolhendo as coisas. Gente, eu estou decepcionado, né, Validão? Tipo, arroz, emoções, 4,49, mas acho que eu vou levar ele. Não, mas não é parvulizado que eu vou levar, o que eu vou levar é branco. Esse tio João, gente, tá de 5 reais, o namorado tá de 4,79, O emoções, 4,49, esse aí 4,79 urbano, né, mas eu vou procurar aqui o arroz branco mesmo, gente, porque eu tô cheio de arroz parbolizado lá em casa, né. 4,85 esse daqui, arroz branco. Deixa eu ver se tem outro mais baratinho. Essa marca aqui, Irmão Farias, tá de 4,19, X5,65. Eita, tá brincando. E vamos desse, né, gente, Irmão Farias. Vou levar esse daqui mesmo, é um arrozinho branco. Vamos ver se eu gosto, né, gente, eu nunca comprei dele. Vou levar apenas o mesmo, porque lá em casa tá cheio de arroz parbolizado. E aí, gente, vindo aqui pras abas do feijão, eu vou levar um, é, eu acho que um, dois feijão preto e um normal, sabe, que eu chamo de arranca, não sei vocês. Mas o turquesa, gente, tá de 9 reais, esse aqui de 7,75. Mas eu tenho medo, gente, dessas coisas assim que eu nunca consumi e não prestar. 7,75 mais barato. Tem esse aqui caldo de 8,95, o meu biju de 8,89. E tem esses aqui, ó, de 7,65, 8,35. Não, gente, eu vou levar desse aqui, ó. Feijão grão nino. Tá de 7,75 e eu vou levar duas unidades, dois pacotinhos. Gente, eu tirei um feijão preto, tá? Eu tirei um feijão preto, porque eu sei que um vai dar o feijão preto e coloquei um feijão carioca, que tava de 7 reais. Sim, gente, eu nunca fiz compra seguindo uma listinha, né? Então, minha inscrita é Carol Santos, ela fez uma listinha aqui e eu tô seguindo. Gente, peguei dois açucar alegre, tá? Esse triturado mesmo, branquinho, porque eles estavam mais em conta. Eles estavam de 3,29, enquanto aqueles que tem gol de rapadura, tava de 3,89. Eu trouxe dois desses aí mesmo, triturado. Gente, nem tô gravando tanto pra vocês, porque eu tô meio que com vergonha. No nosso achamento já era envergonhado, né? Eu já conhecia, já fazia anos que eu gravava lá. Mas aqui, gente, tá complicado gravar, viu? Tô morrendo de vergonha. Olha, gente, eu escolhi muita coisa e eu nem mostrei. Aqui é de ralado, macarrão, café, vários temperinhos, gente, que eu amo. Poxa, isso aqui tá muito pouco. Isso aqui por 4 e pouco, acho que não vale a pena, não. Gente, mas o que eu tô gostando muito aqui é a variedade. No Nordeste onde eu comprava, tinha, sei lá, duas, três produtinhos assim. E praticamente é muito o mesmo preço, aqui não. Se você procurar, você encontra produtos diferentes. Tipo, porque você nunca consumiu, né? Produtos bem diferentes do mercado. E você consegue em preços melhores. Gente, eu amei isso daqui. Por 4,69. Não pelo preço, sabe, gente? Mas pela novidade, ó. Chocolate por fora e coquinho por dentro. Eu vou levar só pra eu experimentar. Porque eu amo coco. Gente, isso daqui quase ganha meu coração. Só que... Só que colocaram aqui, ó. Sem lactose. Quebrou meu coração. Gente, olha só o tanto de coisa que eu já peguei. Pela primeira vez, gente, vou levar uma caixa de caixas de leite. Gente, tamo colocando pra cá pra ficar melhor de a gente levar o carrinho. Veja se melhorou. Ai, gente, tá aqui o voo maltinho. Vixe, Maria. Acho que eu não vou levar mais o meu origão. Mas só tem esse grandão. Eu queria um pequenininho. Só pra eu experimentar o meu origão. Vale, tem esse aqui. Mas esse não é o voo maltinho, né, gente? É porque o voo maltinho tem uns carocinhos. Por isso que a gente me desempoderou horrores. Alpino deve ser todo, mas eu não vou levar isso aqui. Dois quilos de mais. Acho que eu vou levar esse mesmo. Só pra diferenciar e ver se é bueno. Tô aqui na parte de mistura pra bolo. E a diversificação de produtos é enorme. De preços também. Olha só. A maioria é esse aqui, ó. R$5,5, R$4,65. Mas esse aqui, gente, se destaca muito. R$2,30. Olha. Ele, dessa marca aqui, tem de sabor de chocolate. Tem de coco, baunilha. Esse floresta negra, gente. Pelo amor de Deus. Ah, mentira. Aí, gente. Mas eu não tô com vontade de levar e ao mesmo tempo não. Mas acho que eu vou levar, gente. Pelo menos esse daqui. Esse aqui me encabulou, viu, gente? Eu vou levar isso só pra experimentar, sabe? Vou até gravar pra vocês. Pra eu falar se é bom ou ruim. Esse daqui floresta negra, velho. Ó, gente. De mistura pra bolo. Vou levar essa de coco. Que tava dois e pouco. Esse aqui de três. E essa floresta negra aqui, gente. Vou pra experimentar. Essas três vezes tá bom, né? Porque as outras, ó. É tudo cinco e pouco. Aí não vou levar, não. Esse aqui condensado, gente. Eu gostei de valor. Principalmente desse aqui, gente. Esse aqui é o que eu sempre compro. Sem ser o moço, né? O valor dele tá muito bom. Três e oitenta e nove. Eu gosto desses. Não, o ruim mesmo não tem aqui. Aquele triângulo, acho que não vale bosta. O malcoca. O que você comprou é o malcoca. Não presta. O malcoca, né? É, não presta não, o malcoca. Pronto. Cinco leitos condensados de estesbano. Ai, gente. Essa aba. Meu pai do céu. Ai, eu quero. Se é aqui, eu já ia falar. Mas eu não vou levar, não. Eu sou fã dessas bolinhas. Fica só a massa dentro da boca. O sebo. É? É treze e cinquenta. Mas eu não vou levar, não. Esse chocoladinho aqui, eu lembro. Que uma caixinha deles era dois e pouco. Dois e pouco. Agora, isso aqui tá de quatorze reais. E agora, essas paçoca aqui, vale a pena comprar, viu? Isso aqui é bom demais. E bem carinho, ó. Pronto, tá aqui, ó. Eram as caixinhas desse aqui, que era dois e pouco, gente. Ó, quatro e oitenta e nove. Ai, como isso deve ser uma delícia. Gente, a moradora lá do condomínio já me deu um desse aqui pra eu provar. Pra eu provar, não, né? Ela me deu pra eu lanchar lá no condomínio. É muito bom. Porém, o valor. Esse amendoim, gente. Muito gostoso. Tem uma besta, gente. Aí nós pegamos, gente, pra provar. Pronto, tá aqui a aba que eu tava procurando, gente. A da farinha de trigo. Acho que eu vou levar a farinha de trigo com fermento mesmo. Que dá pra fazer panqueca, bolo e tal. Ó, gente, essa farinha de trigo primor. Vou levar uma tradicional mesmo. Ela tá de três e cinquenta e cinco. E vou levar uma com fermento, né, gente? Dessa daqui, ó. De quatro e quinze. Essa fina é muito boa pra gente fazer bolo. Ai, mas eu não queria nesses pacotinhos, não. É muito ruim. Eu quero no saco desse jeito aqui, ó. De plástico. Ah, tá aqui, é da mesma marca, primor. Só que é com fermento. Mas eu tô medo de não prestar. Essa foto, poxa, nem pra caprichar. Tá muito feia essa foto. Enfim, vou levar só essa mesmo, que lá em casa ainda tem da com fermento. É meu sonho levar um bicho desse. Um azeite. Ó, e dezessete e cinquenta. Esse azeite aqui. Esse daqui, o vermelho, é o que é de fritura. Fonte, eu acho. Esse aqui de salada, eu não sei. Mas dezessete reais, né, Fih? Tá quase o valor do óleo. Os óleos, vamos ver os valores. Treze de girassol. Eu quero o de algodão. Pelo menos o de algodão dá pra fingir, né? Que é saudável. Não, juro o óleo de algodão. Vou levar esse mesmo, gente. Que tá de oito e vinte e cinco, ó. Esse só, ó. O de algodão. Nem tem de algodão aqui. Tá faltando, né? Olha só, de cinco reais esse daqui. Quanto que ele é esse? É, ó. Por cinco reais. Hum, que vale a pena, será? Eu acho que sim. Porque só isso aqui é dois reais. Um bichinho desse. Mas também isso aqui é um exagero, vai levar um bicho desse. Isso aí vai ficar molhado dentro. É, não presta, não. E eu nem consumo tanta maionese. Agora, esse ketchup aqui é o melhor. O melhor não, né? O que tem um sabor bom e é baratinho. Agora, aquele rice ali deve ser tudo. Aquele rice deve ser muito bom. Mas esse aqui é bom e barato. Ai, gente, esse aqui é o mais barato que tem. 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 Porém, ele está muito feliz. E esse aqui é o mais barato que tem. Pronto gente, produtinhos assim de mestrearia, já peguei tudo, vou pegar agora aqui a margarina Depois vamos para as misturas, produtos de limpeza não vou levar porque lá em casa não está precisando, graças a Deus Gente, pela primeira vez vou levar um balde de margarina, porque só do puro sabor, é a média, tem a pequena, a média e a outra A outra estava quase R$9,00, estava R$9,00 e pouco, então vou levar o balde mesmo, está de R$22,90 Meu pai do céu, vale super a pena gente Pronto, puro sabor Não tem nem azeia? Tem azeia Vocês chamam isso daqui de que? Isso aqui vocês chamam de que? Eu chamo de azeia A gente troquei, peguei aqui a da Primor, que está por R$2,45, enquanto aqui, por sabor que eu tenho que pegar, está de R$22,90 Comenta aí pessoal que vocês acham É melhor Primor ou puro sabor, deixei nos comentários Gente, as carnes chá que está horrível, o valor Esse daqui por R$21,00 Gente, as carnes Olha os valores R$8,00, R$9,00 A mais em conta gente é essa daqui, olha Deve ser só o gelo, né, de R$5,60 Mas eu vou levar Vou levar só um mesmo Gente, o valor dessa carne, pelo amor de Deus Ó Não, eu não vou levar não, que eu não sei nem o que é isso Mas ele está aqui, é Baco Baco congelado free boy R$6,10 Isso aí deve ser só os restos mortais do boy Olha gente, a primeira mistura que eu vou pegar aqui Quer dizer, eu já peguei aquela carne moída, né Mas eu vou pegar essa linguiça toscana, que eu nunca comprei Ela está por R$16,50 Ó gente, arrasou Lá no Nordachão eu comprava isso aqui por R$3,65 Às vezes já teve de eu comprar por mais de R$4,00 E está ele de R$2,79 É, eu acho que é Aqui não tem o nome Batigute É, mas todos aqui estão menos de R$3,00 Então eu vou levar ele Vou levar esse e outros sabores Ai, graviola é perfeita, gente Eu amo Banana e mel Banana e mel É, banana e mel Cereais e maçã Ó Pronto Três sabores perfeitos Pronto, pessoal Terminei as compras Ó, só tem as caixas aí Esse carrinho, né, no caso E, gente, eu esqueci de estar pegando caixas Para colocar as coisas aqui Porque as sacolas aqui são pagas, sabe? As sacolas plásticas Se eu não conseguir nenhuma caixa, gente Aí eu vou pegar e ter que comprar as sacolas plásticas Para poder colocar as compras Ó, gente, conseguimos caixas Gente, quando eu estava tirando as coisas do carrinho para colocar no caixa Deu um jeitinho aqui na minha coluna, velho Tá doendo muito, 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 muito Ai, que uó Os taxistas já começaram Começaram Já encontrei a iluminação Gente, já estou aguardando o Uber De me pegar Só que está com as cartinhas, né, gente? Eu não tenho aquela coisa de ficar com as sacolas Que é o uó, né? Ok Tchau 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 Então, dei uma organizadinha aqui, ó As compras E agora eu vou mostrar Tudo por produto para vocês Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês Essas coisinhas que estão bagunçadinhas Ó, cenoura Comprei, gente Banana Comprei batata inglesa Alho, gente Ó, os alhos eu descasquei lá, gente Deixei os talos Do lado Botei só os dentinhos Porque outras pessoas estavam fazendo o mesmo, sabe? Ó, eu fiz também Comprei cebola Dois pimentões E comprei um balde desse aqui, gente Ó, margarina De três quilos Vai render horrores, né, gente? Para mim Vai ser tudinho Aí, pessoal Aqui, ó Comprei um óleo Comprei Desse ketchup aqui Que eu amo E é bem baratinho, gente Comprei esse caldo de carne Esse sazão aqui De carne Que eu também amo demais Comprei dois Bichão aqui de milho E dois de ervilha Comprei dois açúcar O outro deve estar por aí Comprei dois café Esse arroz branco aqui Eu não sei se ele é bom, gente Mas eu comprei para provar, né? Aí comprei Essa farinha de trigo aqui Tradicional E uma goma para tapioca Aqui comprei essa mistura Para bolo de festa Que é tipo um bolo tradicionalzinho Esse de coco Que eu amo Essa daqui, gente Que eu comprei para provar E vou gravar para vocês, gente Eu estou muito ansioso Para testar Essa marca aqui, gente Que foi dois reais Praticamente essa mistura Para bolo Essa marca aqui Esse que eu estou muito barato Comprei isso aqui, gente Para eu provar Isso aparenta, né? Ser gostoso O plástico aqui É muito bonito Aí, gente Aqui, ó É de temperinho Comprei pimenta do reino Comprei esse queijo ralado Esplêndido Uma salsa Tempero baiano Que eu amo Orégano E colorau, né, gente? Colorífico Aí, molho de pimenta Que eu amo também Três molhos de tomate Gente, extrato, né? De tomate no caso Essa marca aqui, gente Foi menos de um real Espero que seja boa Comprei cinco caixinhas Dessa daqui Leite bom É muito boa essa marca Comprei quatro De creme de leite É, e aqui, ó Comprei essa blusa aqui Para eu provar Que deve ser uma delícia Esse macarrão ninho aí, ó Indicação da minha inscrita Carol Santos Comprei esse feijão aqui, gente Feijão carioca Feijão preto Essa farinha aqui, gente Para eu fazer uma farofinha Esplêndida De alho Com sal e cebola E eu amo O outro açúcar, né? Comprei esse macarrão aqui Parafuso Comprei três cuscuz Gente, eu só não comprei Outros macarrão normal Hoje, espaguete Apenas comprei Isso aí Parafuso e esse ninho Eu me esqueci Aí comprei Essas duas aveias Da mesma marca Daquele negócio Da floresta negra Me chorou pra bola, ó Uma em flocos finos E a outra em Flocos, né? Normal Comprei essas bolachas aqui Eu amo É, quatro reais, gente Essa bolacha Essa de coquinho, gente Que é todinha Bem sequinha E essa de jucurutu Que é bem amanteigada, gente Bem gostosinha elas Aí aqui, gente Na área de carne Eu comprei Essa carne moída aqui Congelada Ela é bem boazinha, sabe? Pessoal Comprei um batigulho de ameixa Um de graviola Um de morango E ali embaixo É o de mel Com maçã E cereais Comprei um filé de peito, né, gente? Para fazer Meus frangos desfiados Que eu amo Isso aqui, gente Para fazer frango a passarinha Estou muito ansioso Para fazer, gente Porque eu nunca fiz Aqui em casa Frango a passarinha, né? Amanhã que faz muito E comprei Aquelas linguiças toscanas, gente E também, né? Tudinho, gente Meus leites Doze caixas de leite, gente E então, pessoal Toda vez que eu fazia A compra de nordestão Dava quase quatrocentos reais Porém, eu utilizava O meu vale alimentação Mas, tipo assim, gente Antes, quando eu dava Quase quatrocentos reais No nordestão Eu não comprava Doze caixas de leite, entendeu? Eu comprava no máximo Cinco, seis, entendeu? E, tipo Então, gente Eu acho que valeu a pena sim A única coisa Que eu sempre comprava No nordestão E que hoje eu não comprei Foi costela, né? Costela que eu amo Uma sopa de costela Não comprei nem mussarela E nem presunto E eu acho que só, gente Tudo O resto eu comprei Mas também deu uma diferença Boa, gente Porque eu tenho, sei lá Tenho desodorante, né? Pra as axilas Tenho creme dental Tenho lavar roupas Essas coisas, assim De limpeza, sabe? Por isso Por isso que deu Esse valorzinho Aí também Mas Já deixei nos comentários Sabe o que vocês acharam? De todas essas compras aí Por 327 reais Tá Aí, gente Próximo mês Que esse mês eu não usei O vale alimentação, né? Aí, próximo mês Vai ter 280 reais No vale alimentação Então eu já vou poder Fazer uma compra maiorzinha Sim, gente Eu não comprei O ovo maltine Infelizmente Porque tava quase 20 reais Aquele saco grande Eu não quis, sabe, gente? Gastar No momento com aquilo Mas Próximo mês, né? Que vai ter o vale alimentação E tal Eu vou ficar um pouco Mais esfogado Aí eu vou comprar O ovo maltine Pra eu experimentar Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Já deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessas compras Já deixa aí Dicas de vídeo Que vocês querem Curtar aqui no canal Receitinha da gente Pra fazer aqui Com essas compras E se você é novo aqui No canal Não esqueça Se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal